A gente começa o Balanço Geral falando de um caso assustador, viu? Um motorista de aplicativo, ele foi rendido por criminosos armados, conseguiu lutar e escapar de uma tentativa de assalto no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Deixa eu chamar o Lucas Alves que ele vai contar dessa ocorrência amarrada e colocada no porta-malas. Que conversa é essa, Lucas? Bom dia pra você. Pra você, bom dia, Nico, e pra todos que nos acompanham no Balanço Geral. Olha, o motorista foi acionado pelo aplicativo, em primeiro momento, por uma mulher. E quando ele chegou no bairro Santa Rita, ele foi, após aguardando ali a mulher, ele foi surpreendido por dois indivíduos. Um deles armado com arma de fogo. Enquanto ele aguardava essa mulher, ali ele foi rendido, pelos dois indivíduos, ele foi rendido. A polícia atendeu essa ocorrência e o tenente gravou uma entrevista, o tenente José Otávio Júnior, gravou uma entrevista que conta mais detalhes dessa tentativa de assalto no bairro Santa Rita. Nós vamos ouvi-lo. Essa ocorrência iniciou na madrugada desse dia, né? O motorista de aplicativo recebeu da plataforma a corrida, o pedido de corrida pro bairro Santa Rita. A princípio, o perfil que pediu a corrida seria o perfil de uma mulher. Eles se deslocaram para a rua Divinópolis, no bairro Santa Rita, e quando estavam esperando a passageira, eles foram abordados por dois indivíduos, estando um deles armado com arma de fogo municiada. Esses autores renderam o motorista, amarraram ele e colocaram no porta-malas do próprio veículo. Como o motorista deixa guardado ali naquele porta-malas algumas ferramentas, ele aproveitou, se conseguiu se desvencilhar das amarras, pegou uma ferramenta dessa, conseguiu acessar o interior do automóvel, rebatendo os bancos. E, em ação de legítima defesa, foi lá e desferiu um golpe no motorista, o infrator, e um golpe no carona, nos dois bandidos. E aí, o motorista que estava pilotando o carro, ao sofrer esse golpe, bateu o carro no poste, ocasião que o outro comparsa aproveitou para invadir, e a vítima ficou segurando e retendo esse autor aí, até a chegada da polícia. Quando nós chegamos, já fizemos a prisão, já providenciamos o socorrimento desse infrator, já está no hospital regional, socorremos também a vítima, tomou uma coronhada de revólver, e estamos na captura aí do outro segundo autor. A gente já conhece eles, já são todos os dois, já tem várias passagens pela polícia, mas infelizmente está solto, né? E tentamos que nas próximas horas eles estejam presos. Nós não levantamos a participação, não, mas essa questão da mulher pode ser uma das pessoas que são concorrentes com esse crime. A nossa prioridade nesse momento está sendo assegurar a prisão do segundo autor. Olha, Nico, apesar da recomendação da polícia ser de não reagir a um assalto, a vítima foi chamada, o motorista de aplicativo, foi chamado pelo tenente de corajoso, porque a reação dele com o assalto pode ter salvado a vida dele. Vamos ouvir novamente o tenente comentando sobre a reação do motorista. Ele foi liberado, foi para a casa dele, já foi socorrido, e quando a gente fechar a ocorrência ele vai chegar aqui para ser ouvido, porque na situação ele é vítima, né? Muito pelo contrário, muito corajoso, né? A polícia militar orienta as pessoas a não reagirem, mas naquela situação ele mensurou, ele não sabia qual seria o final, né? Se ele seria morto, o que foi, ele decidiu usar os meios que ele tinha lá para poder garantir a vida dele. Mas a nossa orientação é sempre não reagir, porque bandido não tem nada a perder. Inclusive, uma das munições da arma que foi recuperada, né? Os bandidos estavam, ela estava percutida. Pode ser que em algum momento eles tentaram matar ele, só que aí a munição falhou. Bem, Nico, como nós informamos, no início foram dois indivíduos que abordaram o motorista. Um deles, no momento ali do decorrer da reação do motorista, um deles fugiu. O outro foi contido pelo próprio motorista, levado a socorro quando o policial chegou, e depois ele foi socorrido, depois de socorrido ele foi levado preso, né? Como suspeito deste, suspeito em flagrante deste tentativa de assalto. O motorista também precisou ser socorrido e agora ele deve prestar aí mais esclarecimentos também por ser vítima disso e também um dos suspeitos agora ele se encontra preso. O outro fugiu e ainda não foi encontrado pelos policiais. Volto com você.